Aqui está escrito Disfarces Dementes. Saca só, Scooby. Nós viramos uns monstros muito doidos. Show de bola. Genial. Vocês vão se entrosar na hora com a galera. Vamos ver outro, Scooby. Eu topo. Não, não, não. Vocês só devem usar em emergência. Cada carta só pode ser usada uma vez e tomem cuidado. Cada encanto mágico dura pouco tempo. E por falar em tempo, vocês precisam pegar o trem. Saca só que trem mais tenebroso. É, aterrorizante. Atenção. Saindo agora, o Expresso do Outro Mundo. Próximas paradas, Cova do Dorminhoco, Laço do Enforcado e Estação Espectral. Desculpe, meu filho. Eu acho que essa vai ser uma viagem de arrepiar. Compreendeu você? Só mais uma coisa. Haja o que houver, devem retornar ao amanhecer ou vão ficar presos no mundo dos espíritos para sempre. Retornar ao amanhecer, presos para sempre. Beleza. Opa, mas peraí, como é que nós vamos voltar de lá? Caramba, eu não faço a menor ideia. Puxa vida! Não? Não. Não, não, não. Não. E agora? Ah, meu Deus do céu! Não olhe agora não, meu bom Scooby, eu acho que nós estamos na Ferrovia da Morte. Parado de emergência. Pare no trem! Queremos sair dessa locomotiva maluca! Ah! 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 Nós pousamos. Nós estamos no chão, meu bom Scooby. Olha só que beleza. Vocês aí. O que pensam que estão fazendo? Vocês estão tentando entrar no cemitério pelas minhas costas. Os disfarces perderam a validade.